Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Demorei, mas apareci por aqui, né gente? Estou aqui de volta com mais uma história pra vocês. Dessa vez é a história do Grego e da Margot, né gente? Da novela I Love Paraisópolis, que passou em 2015, né? E assim, gente, é uma história que já tem no YouTube bastante canais, né? Mas não tem no meu canal, né gente? Então, está aqui pra vocês no canal Poli Costa, a história do Grego e da Margot. Essa é a parte 1. Creio que não sei quantas partes vai ter, né gente? Mas deve ser umas 4, 5, talvez, não sei, ou menos, né? Enfim, gente, espero que vocês gostem, tá bom? Já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa um like nesse vídeo e ativa, claro, o sininho das notificações pra você não perder a continuação da história, tá bom? Então é isso, sem mais enrolação, vamos assistir. Ó, perdi meu dente de ouro, mano. Vai, filhão, vai mexer com a garota, vai sair no prejúteo. Só não perdi a cabeça porque eu sei que ela é sua amiga. Vou resolver isso aí com o maior prazer pra você. Ô, bazunga! Cadê o bazunga? Dá um peão na quebrada lá, fala com aquela senjanta da Marisete que eu quero falar com ela. Pra já. Obrigado. O que você quer comigo? Você só quebrou o dente do parça. Vou chamar a Dana de vagabunda? Você e a menina Dana tinham que falar comigo. Eu resolvo os meus problemas. A gente tem um passado, bebê. A gente namorou, mas eu tinha 16 anos. Até hoje eu não te esqueci. De burro que você é. Tá bom, Marisete. Você não quer aceitar a ajuda? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar o dente de ouro do geloia. Ai! Ô, Marisete, tá doidona meu dedo. Tá tudo bem aí, Mari? Tá achando que você vai me comprar? Você tá muito enganado. A senhora tá muito mal educada. É, gente. A Marisete e a Dana é carne e unha, né, gente? Mexeu com uma, pode crer. Mexeu com a outra, entendeu? Então aí, pegaram o dente do cara. Aí o grego foi lá tentar resolver. Enfim. Resolver o quê? Comprou, né, o dente. Enfim. Dá pra fazer outro caminho? A gente vai chegar pesado pra reunir. Ah, mas o Gabo vai ter que esperar. Ainda vai demorar muito, motorista? Olha, se a senhora quiser, a gente pode cortar caminho pela favela. Eu acho ótima ideia. Só espero que a gente não se perca. Ih, tem perigo não, moça. Vambora? Passageiro, tô trabalhando. Passou por aqui por quê? É pra cortar caminho. O que que tá acontecendo? Ah, foi pedir autorização pra gente passar. Ah, sou vagabundo até o fim, enfim. O que é o grego? É ele mesmo. Pois é, esse é o grego, né, Zé? Esse o manda-chuva. Que manda na chuva, que manda no vento, que manda em tudo. E obedece quem tem juízo, né, gente? Não vai tirar a foto, não vai tirar a foto da gente. Oi, amigo. Onde é que vocês vão, Peixaminho? Vou ver o que tá acontecendo, meu amor. Vem. Esse adora uma fofoca, né? Só não sei se vai ser uma boa ideia. Aí tá bem errado hoje isso aqui. Cuidado da tua vida, minha filha. Tô trabalhando. Vai arranjar o que você fazer, vagabunda. Peraí, peraí, peraí. Tem que ninguém chame a minha irmã de vagabunda na minha frente. Céu. Ai, moço, me desculpa, me desculpa. Eu sou irresponsável. Por acaso você é cega? Massa essa garota. Tá bem, ô palhaço? Traz água, por favor? Que ideia ótima jogar um latão de tinta na cara dos outros. Eu já falei que não era pra acertar nele. Ai, se acertasse em mim, minha filha, não sobrava nada de você pra contar essa história. Não sobrava nada não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Para com isso, sua gata brava. When your legs don't walk like they used to before. Quem? Peraí, mãe. Que valeu. Tudo, a ferrou. Quem? Vai, vem. Vem, vai, vem. Pensa numa pessoa, gente, pra gostar de barraco. Pensa. A Marisette, gente, a Marisette fazia barraco com o vento, tá? O vento passou, batendo o cabelo dela, tá lá, ó, fazendo barraco, enfim, sabe? A Marisette é dessas. E adivinha quem gosta de um barraco na novela? Eu mesmo. É, gente, amo novela que tem barraco, ó. Parecia até Salve Jorge. Lembra? Salve Jorge era um barraco em cima do outro, mas no caso lá era morena, né? Não era a Lugudinha. No caso, era a Lugudinha também. Enfim, gente, um rolo só. Mas amo quando isso acontece. Levadora voltou a funcionar. Ai, que ótimo. Que isso? Hoje é minha, hein? A senhora está despedida. Pegue suas coisas e pode ir embora. Eu tenho a impressão de que eu conheço aquela moça de algum lugar. É a moça lá de Paraisópolis. Sabia que eu conhecia aquela cara de sonsa. Falei que você não fala assim, tá? Tá tão preocupada com alguém que você não conhece assim, por quê? Ai, esqueci que você já se conhece. Afinal de contas, você já viu ela pelada. Só pelada, não, mulher. Tu não tá entendendo. Rolou foi beijo, foi beijo daqueles. É por isso que ele tá defendendo desse jeito aí, né? Porque rolou aquele beijo, viu? Vocês vão ver agora um vídeo do nosso projeto Comunidade Paraisópolis. E depois vamos fazer um brinde à nossa parceria. O que é isso, Benjamin? Por que você achou? Não, não, gente. O vídeo do projeto tava aqui, não é possível. Alguém apagou. Foi assim que você se divertiu com aquela piranha dentro do elevador da Pilar Tex, Benjamin? Olha aqui, Margo. Você fica calma que eu vou colocá-la aqui no setor. I am sorry. Margo, não faz isso, meu amor. Tá vendo aí? O beijo que eu falei era isso aí. Por isso que... Por causa disso daí que ele tava defendendo ela daquele jeito, tá? Margo, eu peguei duas peças de roupa. Depois eu venho retirar o resto. Mas a gente precisa conversar, Margo. Deixar claro como vão ficar as coisas. O apartamento é nosso. Quer vender? Espera que eu assino o financiamento. Essa casa é sua. Muito mais do que minha. Você pode ficar com a minha parte. E o trabalho? E a nossa sociedade no escritório? Tudo igual. Nada mudou. Não é por causa desse seu espetáculozinho idiota que a gente vai afundar o nosso projeto Paraisópolis. Fico feliz de você pensar assim. Confiei tanto em você. Não encosta em mim, mano. Me sinto muito, Margo. De verdade. Foi um idiota. Foi mesmo. Tchau. É, gente. Depois dessa briguinha aí, eles foram pra Nova York, né? Os dois juntos. Você sabia o que é que você quer comigo pra ser tão grosseiro assim com a minha amiga? A Mari foi extraditada hoje, Margo. Presa e deportada. Eu liguei na agência de empregos que eu indiquei pra ela e me disseram que a casa que ela ia afaxinar era nossa. Minha? Você quer dizer? Não importa. O que eu quero saber é se você tem alguma coisa a ver com a extradição da Mari. Me responde, Margo. Você denunciou a Mari? Foi eu, sim. Eu não acredito nisso. Eu confiava em você, Margo. Confiava em mim? Eu confiava em você, Benjamin! Antes de você me trair duas vezes! Você botou a vida de uma pessoa em risco. Você acabou com todos os sonhos da Mari num único telefonema. Em mim? Em mim, Benjamin? Você não pensa um minuto? Você e aquela vagabunda que destruíram os meus sonhos. Todos eles... Você precisa lavar a sua boca antes de você falar da Mari. Ela é uma pessoa maravilhosa! Será que eu não me arrependi? Porque eu fiquei numa boa, Benjamin, depois do que eu fiz. Eu tava com raiva. Denunciou uma pessoa indefesa! Eu denunciei a mulher com quem meu namorado me traiu. A gente ia casar, Benjamin. A gente se amava, Benjamin. As coisas mudam, Margo. Acabou a confiança, acabou tudo, Margo. Eu tinha acabado muito antes disso tudo acontecer, não é, Benjamin? Eu tô falando do resto da nossa sociedade. É o fim. Daqui pra frente a gente não se fala mais. Eu é que não confio mais em você! Eu não confio mais em você, Benjamin. Pois é, gente. Depois do que aconteceu no Brasil, né? Da Mari ser demitida lá do trabalho, enfim, por causa do que aconteceu. Acontece que eles foram pra Nova York. E lá, gente, a Mari se encontra com Benjamin, né? E aí, já sabe, né? A Mari tava trabalhando de faxineira. Foi faxinar a casa da Margot. A Margot esqueceu a chave, voltou, encontrou a Mari lá faxinando. E as duas tiveram uma briga. Enfim, acontece que a Margot acabou ligando, denunciando a Mari. E ela voltou pro Brasil, né? Então, aí agora, o que que acontece? Vão voltar pro Brasil. Claro, o Benjamin vai voltar. A Margot vai ficar em Nova York. Boa noite. Vai me apresentar seu amigo novo, Maricete? Satisfação, irmão. Gregório Mourão. Rapaz, não fala? Não tem nome, não? Benjamin. Benjamin. Vou decorar teu nome, filho. Deve ter amigo e uma pai de vez aqui na Quebrada. Me convida pra sentar. Vai, não? Não. Não vou convidar, não. Grego, ninguém te convidou pra sentar. Tá tudo bem, mãe. Como é que você sabe que tá tudo bem? Porque aqui ninguém quer confusão. Ninguém quer confusão. Pelo menos tem juízo, amigo novo. Agora que você já se apresentou, você já pode seguir o seu caminho. Tá me dando ordem pra mim, mano? Na minha quebrada, pai. Com seus amigos? Fica frio. Todo mundo se conhece. Agora deu, né? Deu. Deu, Grego. E aí começou, né, gente? O primeiro embate aí com o Grego e o Benjamin, né, gente? Antes do Grego ir lá falar com eles na mesa, o Grego viu o Maricete se beijando, né, gente, com o Benjamin. Então ele já ficou assim, ó, ligado e pei da vida, né? Isso aqui é pra você, ó. Tudo seu, Maricete. Pra você. Se você quiser ficar comigo. Você não desiste, né? Me dá a chave. A chave tá aqui, Maricete. Você pode sair quando você quiser. Só aceita meu pedido. Me dá essa chave. Pra aquele galã, né? Tá afim dele? Me dá a chave. Tá apaixonada por ele, Maricete? A chave. Responde. Tá apaixonada pelo galã? Você vai ficar aqui comigo? Comigo? Tira a mão de mim que eu não sou sua, eu não sou de ninguém. É esse o papo mesmo. Se não é minha, não é mais de ninguém. Amor, ó, quem esse moleque tá colando aqui? É o quê? Ele faz o quê? Ele jogou aonde? Me dá a chave. O moleque tá encarando na tua, né, tio? Você tá muito diferente depois que começou a andar com ele. Você confunde tudo, Grego. Você não sabe a diferença entre um namorico adolescente e amor de verdade. Grego, não se mete na minha vida. Ele é a você disfarçada. Maricete! Você vai dar um recado pro teu galã. Você vai falar pra ele tomar cuidado e andar pela sombra. Porque se ele voltar aqui na minha quebrada, ele pode não sair mais. Pois é, gente, resumindo um pouquinho aqui que eu nem falei pra vocês, né? O Grego, ele é amarrado na da Marisette, entendeu, gente? Ele é louco, apaixonado pela Marisette desde a adolescência. Até porque os dois cresceram ali junto, né, na favela. E aí, acontece que a Mari, né, pra ela passou, gente. Foi um namorico de adolescente. Mas pro Grego, não. O Grego acha que ele vai casar com a Marisette. E a Marisette tá na do Benjamin agora, né, gente? Então, agora aí, até o Grego entender isso, vai demorar um pouquinho. Melhor impossível, Benjamin. A Margot tá ótima. Agora, e essa é importante, ela te ver aqui, ao lado dela, quando ela acordar. Você pode, né, pode? Claro que eu posso. Dá licença que eu preciso ver outros paciências. Tá tudo bem, Margot. Margot, a gente não tá mais junto. A gente não deve ser inimigo. Você foi a mulher mais especial que eu já conheci. Sempre muito tolerante e compreensível. Margot, o que aconteceu foi inevitável. Não dá pra evitar o que a vida coloca na nossa frente. O que tem que ficar claro é que entre eu e você, por mais que não tenha mais amor, vai sempre existir parceria, amizade. Não mostrei, mas vou falar. Gente, a Margot, ela tinha ficado em Nova York, né? Mas aí, em uma conversa com a Patrícia, que é a melhor amiga dela, ela decidiu voltar pro Brasil e reconquistar, gente, o Benjamin, né? Ela falou que não ia deixar o Benjamin pra Mari. Então, ela voltou pro Brasil e aí os dois estavam reconciliando quando aconteceu o acidente. Só que aí, né, gente, o Benjamin, ele tá apaixonado pela Mari. E como ele falou, né? Não tem mais jeito pra ele e a Margot. Coitada, ela tava em coma, mas acho que ela ouviu tudo, né? Margot, Margot. Ainda bem que você não pode falar. Porque eu não suporto o som da sua voz. Olha como você tá linda. Soraya, onde é que eu tô? Mas que susto que você me deu. Quase me mata do coração. Bom, a Soraya foi tentar matar a Margot, né, gente? Acabar de matar e ressuscitou. Aí a Margot saiu do coma. Mari, pronto. Mari, o que você tá fazendo aqui em Paraisópolis? Trabalhando. Por mais que isso não seja da sua conta. Eu sou a Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Prazer. Sabia que eu voltei pro Brasil? Que ótimo. Que você seja muito feliz, Margot. Eu serei. Mas que você continue no meu caminho. Eu serei feliz. Sabe por quê? Eu resolvi que eu vou passar por cima de quem tiver na frente. Você encanou comigo, né? Vão parar? As duas, por favor. Vamos começar de novo? Vamos começar do zero. Marisete? Não quer se sentar com a gente, Mari? E aí? Beijo a mim. Tem visto? Sabe que sim. Hum? É. Meu desculpa. Ai, imagina. Desastrada, Marisete. Eu sempre fui desse beijo pequeno. Você be, imagina. Desde sempre. Olha, que pouquinho de sal, Marisete. E o caramelo, Marisete. Mais vitamina. E o... Você tá linda agora. Você tá ótima. Vão te roubaram o meu carro. Gente, eu tô só a Patrícia, sabe? Vendo a Mari Amargô desse jeito toda suja de comida. Lembra quando eu falei pra vocês que a Mari adora um barraco? Ou então? Se juntou com a Margô, aí já sabe, né? Porque uma não fica embaixo. A outra sai do meio. Aí dá nisso aí, ó. Tão lindas. Maravilhosa. Quer dizer que roubaram o carro da tua amiga aqui na quebrada? Roubaram. O que eu tenho a ver com isso, Marisete? O gregor é trabalhador. Ela ralou pra comprar esse carro. Engraçado, né, Marisete? Sempre recorre a mim aí quando o caldo engrossa. Você vai ajudar a gente? Você é? Meu nome é Margô. Margô. Engraçado, Margô. Eu te conheço de outros rolê, mano. Ah! O dia que você jogou a tinta nos olhos do boizinho lá, né? Pode crer, pode crer. Vamos fazer assim. Eu vou fazer um favor pra vocês e vocês vão dever um favor pra mim, certo? É. Sim, gente. E ele foi cobrar o favor pra Patrícia, né, gente? Ele foi... A Patrícia é psicóloga, então ele foi cobrar fazendo terapia. Claro, com a Patrícia, né, gente? Você não podia ficar de graça, por favor. Ai. O que foi? O que você foi sentindo? Peraí, uma tontura. Acho que eu não aguentei rápido. Vou pegar um copo de água pra você aí. Não, peraí. Oh, oh! Ai! Meu Deus do céu. Tô grávida. Você tá grávida. A gente já sabia, né, Patrícia? Tontura, enjoo. Eu não tô nem um pouco preparada pra nada disso, Patrícia. Vem aqui, amiga. Vem. Te amo, viu? Também te amo. Eu vim falar sobre nós dois. Mas a gente já conversou tanto, Margot. Não existe mais nada entre nós. Existe, sim. O quê? Tô grávida. Pois é, gente. A Margot engravidou do Benjamin, né? Mas o Benjamin tá com a Mari. A Mari foi quem não gostou nada. E falou que a Patrícia... Ah, que Patrícia, gente. Não sai da minha cabeça. A Margot tá dando golpe da barriga, né, gente? A Mari não conseguiu engolir. Eu adorei a loja Dona Isabelita. Bem que a senhora falou... Olha aqui essa toquinha. Que bonitinha. Meu Deus, tem bracinho no camadão. Ai, olha os sapatinhos. Que lindos. Olha a Dona Isabelita. Oi, Lilica. Os netos da Dona Isabelita no Pataxoca? Os meus netinhos? Viu, Dora? Vamos agora mesmo pra lá. Mas o que é que vocês estão fazendo aqui, meninos? Agora a gente vai morar aqui no Pataxoca. É, mas acontece que vocês têm a casa de vocês. E a mamãe... A mamãe liga pra gente. Ela nem foi lá na nossa apresentação do vovô. Às vezes ela esquece uma coisa ou outra. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que respeitar a mãe da gente. Por quê? Porque é pra nossa mamãe que a gente corre quando o bagulho esquenta. Eu falei. Tem toda a razão, Greg. Vixe, tava tudo bem, né, gente? Aí chegou a encrenca. Porque o grego e o Benjamim é tipo a Mari e a Margot. Entendeu, gente? Só que assim, eles não vão pra porrada. Quer dizer, já aconteceu a porrada, né? Quando o Benjamim apareceu na favela atrás da Mari e o grego já tinha ordenado pra ele não ir. Mesmo assim ele foi. Aí aconteceu uma porradinha. Mas agora não. A Mari e a Margot é briga por cima de briga, né? Aí, Benjamin. Falar um negócio pra você, mano. Seus irmãos. Minha educação. Deixa eles em paz. Tá tudo certo. Tive idade. Eu aqui, ó. Tá comigo, tá com Deus. Você não podia ter trazido eles pro palco. Tá choca, né? Fica neném, mano. Vou no campinho um láço do outro. Presta atenção, grego. Quero você longe dos meus irmãos. Presta atenção nos seus irmãozinhos. Que não é pre-ground, não. Você não sabe brincar, não dá isso aqui, não. Que quem manda o seu respeito no histórico. Se você quer morar aqui, quer entrar, quer sair numa boa dano, Eu mando e o seu obedece. É, né, gente? O grego manda. Mas quem disse que o Benjamin obedece? Não obedece nunca. Oh, que beleza. Família reunida. Sente-se aqui com a gente. Sente-se aqui, dona Zabilito. Você não tá sabendo a novidade, não? Benjamin e Mari vão se casar. Tô sabendo. E eu vou ganhar um bisnetinho. É o quê? Não, não. Quem está grávida do Benjamin é amargo. Tá, então, peraí. Você tá grávida do Benjamin, mas ele vai casar com a Marisette, mas quem tá grávida é você. Pois é, né? Que loucura. Molecote. Falar pra você, dona Zabilito, seu neto, mil graus. Perdi tempo, né, mano? É, molecote. Gente, o brilho do grego sumindo, né? Quando a dona Zabilita falou que ia ter um netinho, ele pensou que ia dar Marisette. Coitado. Acho que ela ainda tem um fiozinho de esperança, né, gente? Essa aqui é um morango. Dá licença. Essa aqui é que esquioza. Paraisópolis. Sempre assim, uma animação? Ah, o bagulho aqui é mil graus, né, mano? Mas assim... Ah, na moral, esse bagulho que tá colocando é sal, tio? Uhum. Certo? Ai, vocês... O que quero? Vocês grávidos eu tenho cada gosto também. Só por Deus, filho. Só por Deus. Estão cansados. Cadê todo mundo? Meu Deus do céu. Eu levo você, Margot. Vamos lá? Ótimo. Não, leva não. Vou te levar pra casa. Não precisa. Eu vou te levar pra casa. Pode ser. Pode ser. Gente, ele falou tão sério, olho no olho, que a coitada não teve nem argumento, né? Só o tipo, pode ser, moço. Sem problema. Droga de sapato que não sai. Aí, tudo de respeito mesmo. Olha, tipo, como é ótimo ter um homem numa hora dessas. Não, pode crer. Isso. Peraí, peraí, peraí. O que foi? Tudo de respeito mesmo. Chega aí, chega aí. Não, imagina. Chega aí, mano. Au. Na moral pra você aqui. Eu vou te falar mesmo. Tá da hora. Tá tudo conforme aí. Tá gata, mano. Lembro bem você falando que... Gostava de umas minas com mais corne, mano. Pode falar, pode falar. Falei mesmo, né? Faz uma boa massagem. Eu ouvi uma cena aí de um filme, tá ligado? Que o cara fazia a massagem no pé da mina do chefão. Imagina o cara fez depois. Vai vendo. O quê? Você é, mas fala aí. Jogou o cara pela janela. Ah, você tá me tirando. O que que é? Tira, tira, meu favorito. Gente, os dois gostam do mesmo filme. Olha, tem um filme favorito. Qual a chance, gente? Qual as chances? Você já? Já o quê, mano? Jogou alguém pela janela? Já, louca, chão. Mas também é aquela, né? Mas não tem mulher. Não tem ninguém pra pagar de hoje pra cima de mim. Então, tá na pista. Entendi. Fala mais. E você? Grego. Você já... Foi pra Grécia? Sai nem de Paraisópolis. Grécia, mano. Tem um cachorro. Filhotinho, romanos. Eu quero um cachorro. Tá ligado aquela guerra lá? A gregos e troianos. Aí é romanos por causa disso, né? Oi, Andri. E aí, doutora? Firmeza? O grego me trouxe aqui pra casa. Eu tô usando apontamento ainda pra desenrolar, então eu vou encostar pra casa pra tomar uma... Eu te lavo de agora. Tchauzinho. Não dá pra cima e ir pra baixo com o grego e ainda trazer ele aqui em casa. Sabe que eu nem achei esse grego assim tão ameaçador? Será que ele é bonitinho? Gente, na novela, a Patrícia, ela é a melhor amiga da Margot. Mas assim, ela parece a mãe da Margot, né, gente? Dando conselho pra ela cair fora do grego. E a Margot, ó, livre, leve, bem solta, né, gente? Super leve, sabe? Tá nem aí. Aqui mensagem, deixa eu ver. Grego. Eu não tô acreditando. Você deu seu número de telefone pra ele? Show com X, horas sem H. Pra onde você vai? Para o Pata Show. Eu tô louca pra conferir o show com X. Você tá grávida. Eu tô grávida. Não tô doente. Não importa. Tá bem? Isso aqui é uma verdadeira experiência antropológica. Isso aqui, família. Ai, que susto. Opa, satisfação de receber aqui no Pata Show. Obrigada, Grego. Esse lugar é realmente o máximo. É, o bagulho aqui é louco mesmo. Chega aqui, chega aqui. Isso aqui é família. Bagulho. Você senta aqui, ó, mesinha, pá. Não, não, obrigada, eu tô bem. Magrinha, tá tirando? Senta aí que é nóis, mano. Obrigada, nossa. Como você é gentil, Grego. Ah, tá ligado, é nóis mesmo. E cadê? Cadê o quê? Cadê o show com X da hora, mano? Você tá louco? Vou mandar tocar de novo pra você. Aí, mais um show, mais um show. Mais um. Ai, gente, é o sorrisão dele de ver que ela amou o show, né? Já tinha tocado o show, né, gente? O pessoal já tinha feito o show. E aí, ele pediu pra tocar de novo pra ela. Maravilhoso. Esse sabe encantar, viu? Agulha pra você. Uau, mano. Calma aí, ó. Vou dar uma refrescada. Aqui você também, você toma um ar, não? Mas sabe que você nem me pareceu tudo isso que todo mundo disse? Fez mágica pra mim, todo o corpo? É aquela coisa, né? A gente dá moral pra quem merece. No caso, eu sou pessoa. Fala aí mais de você. Sou arquiteta, você já sabe. Fala mais de você que eu tô interessado. Deus me livre, gente. Olha o jeito que esse homem olha. Cairia dura bem aí, viu? Eu... Margot, o que você tá fazendo aqui a sua hora? Vocês estão ligados que a Margot tá grávida? É. E ela tá cansada, porque o dia... Então eu vou levar ela pra casa. Vamos, nega? Vamos. Nega. Boa noite pra vocês, hein, família. O que esses dois estavam fazendo juntos? Bom, tá entregue, então, né? Não quer entrar pra tomar uma xícara de café? Não, seria muito incômodo. Não, não, não. Tá tardão mesmo, eu tenho que chegar. Mas dá hora, amor. Dá hora que eu não botei uma ideia aí mesmo. Tivemos uma noite firmeza. Eu também. Gostei muito. Então, mais uma vez, obrigada. E boa noite. Boa noite. É nóis. Gente, pensa num casal pra ter química. Misericórdia. Beco. Surpresa? Eu gosto de estar sujo de orgute. Ai, de oficina. Veio fazer o que aqui? O Vintivete. Me ver? Ah, é. Fico à vontade com você, mano. Me amarrei na sua, sei lá. Engraçado. Fico à vontade também. Ah, então. Aqui. Que? Que? Não tá tão ruim? Ué, tá tirando minhas panquecas, fi? Não, não, não. Eu vou pegar do seu. É dependente. Deixa eu dar uma dica aqui. E aí, Benjamin? Tá acontecendo alguma coisa aqui? Tá tudo bem com você, Margot? Está. O que você tá fazendo aqui? Não tenho que falar nada pra você. Não tenho satisfação nenhuma. Vocês dois querem brigar? Fora os dois. Fora. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Os dois tavam tendo um momento maravilhoso. Ele fez panquecas pra ela. E tinha que chegar o Benjamin, né? Pra estragar o momento. Ah. Já não deu sua dó de canalice, não, mano? Você foi lá engravidar uma mina e meteu o pé. E aí, Benjamin? Só tô falando isso pra você, fi? Porque eu cresci sem pai e sem mãe, você tá ligado? E o bagulho dói, mano. De verdade mesmo. Eu não tenho nada a ver com a sua vida com a Margot, não. Só que é o seguinte. A mina é responsa, mano. A mina que tá lá dentro esperando o filho teu na barriga. A mina é do certo, fi. Ela corre pelo certo, tá entendendo? E você? O que que você é? Fala pra mim. Você é um camelão, fi. Um marezão. Sou de renta, tio. Na boa, né, gente? O Benjamin precisava ouvir isso. Precisava. Grego, Patrê. Que homem. Homem de verdade, sabe? De tirar o fôlego. Uhum. E ainda é inteligente, o safado. Fiquei impressionada. Fiquei. Fiquei impressionada. Grego é um bandido. Meu Deus do céu, que cachorrão é esse? A gente trouxe ele pra conhecer o nosso sobrinho. Ai, meu Deus. Esse porteiro que não interfona nunca. Aí, presente pro Sema. Eu... Ah, que bonitinho. Da hora. Eu não mereço. Não vai me convidar pra entrar, Margo? Não, Soraya. Olá. E aí, gente? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa primeira parte da história desses dois. Vocês estão gostando? Ah, claro. Não esquece de deixar o joinha pra mim saber que vocês estão gostando, tá bom? E comenta aqui se você já quer a parte dois pra ontem. Também pra mim ficar sabendo que vocês estão curtindo e eu trazer o mais rápido possível, tá bom? Então, gente? Então, gente, é isso. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não é inscrito. E... Tchau!